Já pensou comer pizza, chocolate e mesmo assim se manter na dieta? É isso que promete a dieta flexível. Mas será que ela é uma boa alternativa ou apenas mais uma promessa vazia dessas que tem por aí? Quais são os prós e os contras dessa dieta que tá tão na moda ultimamente? Criada por fisiculturistas cansados de comer sempre os mesmos alimentos pré-competição, a dieta flexível permite que você coma tudo o que você quiser, sem abrir mão de alimentos vistos como proibidos em outras dietas, desde que se respeite quantidades específicas de macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura. Pra esse controle são usados aplicativos no celular, em que você cadastra tudo o que você come. As metas diárias são definidas por programas online, que as calculam a partir de uma fórmula, ou por profissionais como coaches, treinadores ou nutricionistas. Essa forma de se alimentar, pensando e calculando tudo o que come pra poder encaixar os alimentos menos saudáveis e mais gostosos, entre aspas, é um sinônimo de liberdade pra alguns, mas de ansiedade pra outros. E a gente vai entender por quê. Existem pontos positivos e negativos da dieta flexível. Vamos falar dos dois, começando pelos pontos positivos. Você pode, de fato, comer pizza sem furar a dieta. Economizando algumas gramas de gordura, carboidrato ou proteína, é possível encaixar umas fatias de pizza sem ultrapassar suas quantidades totais. Você passa a ter muito mais autonomia sobre a sua dieta. Não precisa ficar preso ou presa a um cardápio com poucas substituições. Pode substituir pelos alimentos que quiser, desde que o cálculo feche no final. Pesar e registrar tudo o que você come, ensina você a dimensionar melhor suas porções, aprender quantidades e medidas, conhecer os alimentos e seus valores nutricionais. Por um tempo, pode ser uma ferramenta interessante de educação nutricional. Mas a dieta flexível tá longe de ser um sereno mar de rosas. Essa liberdade pra comer o que quiser pode ter efeitos negativos pra sua saúde, tanto física quanto mental. Se você pensa que vai ter resultados vivendo à base de hambúrguer e chocolate desde que bata seus macronutrientes no final do dia, tá muito enganado ou enganada. A performance física e mental, bons níveis de energia e bons resultados estéticos dependem de uma nutrição completa. Isso inclui os macronutrientes, sim, mas também inclui vitaminas, minerais, antioxidantes e enzimas que vêm de alimentos saudáveis. Então vamos cair na real. Frutas, verduras, alimentos frescos, sempre vão precisar ser a base da sua dieta. Se você não tiver um bom conhecimento prévio sobre alimentos, sobre a sua forma de preparar e alguns conceitos básicos sobre nutrição, a dieta flexível não vai funcionar. Você precisa saber quais alimentos são fontes de proteína, de carboidrato e de gordura, precisa saber se é melhor usar os valores do arroz cru ou cozido pra fazer o cálculo, precisa saber as diferenças entre alimentos assados, cozidos e grelhados, precisa ter uma boa noção de valores nutricionais, porque nenhum aplicativo vai ter informações 100% confiáveis. Calorias não são só calorias, assim como macronutrientes não se resumem apenas ao seu valor em gramas. Você pode até trocar uma maçã por um brigadeiro se eles tiverem quantidades parecidas de calorias e carboidratos. Mas o tipo desse carboidrato é diferente, o grau de processamento é outro, o valor nutritivo é totalmente desigual. O impacto desses dois alimentos não vai ser o mesmo no seu corpo. Pode variar inclusive de acordo com o momento e contexto em que você vai consumi-los. Quase sempre existe uma razão para alimentos específicos estarem em refeições específicas numa dieta estruturada. Pesquisadores do Departamento de Psicologia da Universidade da Virgínia nos Estados Unidos concluíram que o rastreamento regular do que se come está relacionado com aspectos característicos e distúrbios alimentares. O monitoramento constante aumenta a rigidez e a preocupação com a alimentação. O foco em macronutrientes e calorias incentiva o pensamento de compensar o que se comeu, podendo levar a comportamentos inadequados no médio prazo. E depois de todos os pontos esses negativos, a gente tem que dizer uma coisa. Reduzir a alimentação a macronutrientes é um problema. Querer controlar totalmente o que você come não é um comportamento saudável. Se você já tem uma boa alimentação que já é baseada em comida de verdade, uma boa relação com a comida, e tem também um bom conhecimento de nutrição, talvez realmente a dieta flexível seja útil para atingir determinado objetivo estético por um determinado período. Mas se esse não é seu caso, ou se você não quer, e nem deveria, depender de um aplicativo para saber o quanto deve comer, e ao mesmo tempo não quer ficar preso num cardápio fixo, não precisa ser assim. Invista em aprender o que faz bem para o seu corpo e encontrar o seu equilíbrio. Toda dieta tem que ter um pouco de flexibilidade para poder funcionar a longo prazo. E aí, Legião? Alguém aí segue a dieta flexível, ou conhece alguém que segue, alguém que adora, alguém que detesta? Contem para a gente nos comentários as experiências de vocês, marquem amigos e amigas aqui também. Um forte abraço, e até a próxima!